Qual é o domínio dessa função? Vem comigo entender. Em um mundo ideal, qualquer valor real de x estaria no domínio de uma função, mas tem alguns valores que podem causar probleminhas ali. Então, tem regras que a gente precisa seguir para determinar se esses valores vão estar no domínio. Por exemplo, o que está dentro da raiz quadrada sempre tem que ser maior ou igual a zero, o que está no denominador sempre tem que ser diferente de zero, e o logaritmando sempre tem que ser maior do que zero. No caso da nossa função, a gente já pode começar suspeitando desse denominador porque ele tem um x envolvido, então a gente já vai ter que fazer isso ser diferente de zero. Portanto, 2 menos x tem que ser diferente de zero, e a gente concluiu que o x tem que ser diferente de 2 para não zerar esse denominador. O 2 já está excluído do domínio, gente. A gente também vê que a gente tem termos com x dentro de uma raiz quadrada, e tudo que está na raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. Para encontrar os valores de x que fazem isso ser positivo, a gente está resolvendo uma inequação quociente. A gente resolve primeiro para o numerador, quando ele é positivo e quando ele é negativo, mesma coisa para o denominador, e aí a gente faz regrinha de sinal para divisão como um todo. Então, a gente descobre para quais valores de x aquele termo dentro da raiz quadrada é positivo. Isso vai acontecer para x menor ou igual a menos 1 e para x entre 1 e 2. Só para esses valores o termo dentro da raiz quadrada vai ser positivo. Então, a gente consegue encontrar quais são os valores de x que fazem parte do nosso domínio, que não dão problema nenhum na nossa função. Se inscreve no meu canal para entender mais.